Olá, tudo bem? Aqui é Maria Amélia de Alvarenga Drummond, eu sou nutricionista e coach e hoje vou te falar sobre Mente 880 no processo de emagrecimento. A maioria das pessoas acha que o sucesso do emagrecimento está naquele papel, naquela dieta que a gente pega no nutricionista. Claro que isso é muito importante, ter algo a seguir, mas o que mais vai te fazer chegar até o fim do caminho, com sucesso e manter o peso ideal é a sua mente, é a forma como você leva o seu emocional no processo de emagrecimento. Então, por isso que eu sempre falo com meus pacientes que Mente 8 ou 80 não combina com sucesso no emagrecimento. O que é uma Mente 880? É aquela mente que trabalha nos extremos, ou no raso, ou no fundo, ou tanto ao céu, ou tanto ao mar, ou seja, aquela mente que ou aceita ou não aceita, ou eu faço perfeito ou eu não faço. Geralmente, quem trabalha nos extremos não aceita errar, quem trabalha nos extremos não aceita comer um brigadeiro numa festa. Então, sabe o que essa pessoa faz quando ela vai numa festa e, teoricamente, ela come um brigadeiro ou foge um pouquinho da dieta? Ela não aceita o erro, ela trabalha nos extremos, ela só aceita a perfeição. E aí vem a culpa, ela auto se pune e, com a culpa, ela chuta o balde. Ela pensa assim, ah, já errei mesmo? Eu não presto? Ah, quer saber, dieta é difícil mesmo? Isso não combina comigo. Então, na verdade, vem os pensamentos destrutivos. A pessoa trabalha nos extremos, então, quando a pessoa vai mais na maciota, aceita pequenos erros, entende que o processo é a longo prazo e que pequenas imperfeições no meio do caminho podem ocorrer, ela vai, com certeza, trabalhando esses extremos e conseguindo um resultado melhor a longo prazo. Ninguém vai ser perfeito o tempo todo. Então, é isso que eu gosto de mostrar para vocês, que as pessoas que trabalham com uma mente, num processo a longo prazo, entendendo que imperfeições podem ocorrer e que podem ser corrigidas, elas têm mais capacidade para o sucesso. Então, Mente 880 não combina com o emagrecimento duradouro, com o resultado a longo prazo. Entenda isso, aceite pequenos erros, entenda a flexibilidade do processo, que por mais que você tenha pequenos erros, nada é tão proibido que você não possa comer em pequenas doses. Então, esse meio termo, essa tranquilidade, essa sensatez, vai te ajudar muito no processo, a longo prazo, de um emagrecimento saudável e para o resto da vida. Perca sua mente 880, atinja o equilíbrio, ninguém é perfeito. Tudo de bom, até o próximo vídeo, sucesso no seu processo de emagrecimento e vá na tranquilidade que você chega lá. Um forte abraço, determinação, foco, sucesso!